O negócio é almoçar, o vinho não subir, pra cabeça. Você vai subir? O vinho tá subindo. É o Santo Amém? O vinho tá subindo. Esse daí é outro que ele ganhou esses dias de presente. Ela tava no restinho, ele foi lá e pegou tudo. Você tá aí com os olhos buchos, olha lá. Bateu a brisa, Dona Moura. Ah, fugou. Ó, tá com os olhos até caidinhos já. A vovó não tomou não? Lógico que eu tomei, você acha que eu vou ficar olhando? Aí, tomou tudo. E que fala que não tomou. Ela tá escondendo o jogo, Dona Moura. É, não? Acho que eu vou ficar olhando o jogo. Eu não, eu catei o copo e calma. Ah, então eu já tenho uma sócia agora, ó. Eu tenho o copo e calma. A companheira agora não precisa mais. É, Lu.